No dia 29 de junho, Joaquim Jorge apresentou na FNAC do Norte Shopping o seu novo livro Candidato que não chegou a sê-lo, editado pela Quinto Império. Nunca misturei o clube com esta candidatura e continuo independente. Calado não faz parte do meu diário. Resaviado também não. Tenho o direito perante o que se passou de estar indignado. Era o que voltava. Come e cala. Eu tenho o direito a dar a minha opinião educadamente. A apresentação do livro esteve a cargo de Zé António Barbosa, arquiteto e ex-presidente da Conselhia do PSD de Matosinhos, Ernesto Páscoa, professor universitário e presidente da Conselhia do PS de Matosinhos e António Tavares, dirigente do PSD e provedor da Santa Casa de Misericórdia do Porto. Isto é um absurdo da censura. É que eles não me queriam, mas não me arranjavam maneira de dizê-lo. E, portanto, queriam que eu perdesse. Mas para que ia fazer, eu ganhei. Candidato que não chegou a ser o retrato ao longo processo após o convite de Zé António Barbosa a Joaquim Jorge para ser candidato do PSD à Câmara Municipal de Matosinhos. É inumorável um tipo como eu, que faz críticas aos partidos, não positiva, não tem nada contra partidos. Eu gostava que eles funcionassem de outra maneira. Ser aprovado ao fim de cinco votações. A distrital decidiu avocar o processo e elegeu o médico Jorge Magalhães como candidato do PSD à Câmara Municipal de Matosinhos. O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto